Esse cara era melhor do que o Cristiano Ronaldo, mas jogou tudo fora por esquecer o futebol pra focar em fama, festa e dinheiro. Eu sou o Rodrigo do canal Futeflix, quero te explicar melhor essa história, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? O Fábio Paim foi formado nas categorias de base do Sporting e era tão bom que até o Cristiano Ronaldo, quando foi apresentado no Manchester United, declarou o seguinte, Vocês acham que eu sou bom? Esperem só pra ver o Fábio Paim. Bom, o Paim, apesar de todo o talento que tinha na base, nunca teve o foco necessário pra ser um atleta de alto nível. Ele passou por vários clubes sem nunca conseguir se firmar e teve chance até mesmo no Chelsea sob o comando do Filipão. O Paim acabou se aposentando depois de muitas decepções no futebol e em 2019 ele chegou a ser preso por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas. Recentemente ele deu uma declaração polêmica num podcast, dizendo que se ele tivesse levado a carreira a sério, o Cristiano Ronaldo não teria vencido cinco bolas de ouro. Quando o CR7 soube dessa declaração, se limitou a dizer, quem é esse cara? Bom, de grande promessa, ele foi esquecido até pelo amigo, que um dia disse que ele era muito bom. Realmente, o futebol, meus amigos, não aceita desaforos. Mas você, se lembra do Fábio Paim? Achava que ele ia ser craque? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Tchau! Tchau.